Atenção! Atenção! O Rolly Royce avança por fora, a Energia Emirates mantém a cabeça e pescoço de vantagem para a Rolly Royce, que avança por fora, vem tentar a primeira colocação e a Energia Emirates vai se defendendo e Guaimaru voltando para terceiro, reacionando, três brigam pela primeira colocação, cá por fora Guaimaru com maior ação dominou, levou cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem para a Rolly Royce correndo em segundo e a Energia Emirates tentando voltar na luta pela segunda colocação, três brigando pelo primeiro posto, cá por fora Guaimaru, e Rolly Royce brigam pela ponta, cruzam a faixa final, entre Guaimaru e Rolly Royce agarrado em terceiro, Energia Emirates, vamos aguardar o placar.